Música Começa por onde? Artístico, a gente quer falar primeiro da gente, vamos falar da gente. Vai da gente, eu já estou curiosa. Nós vamos perder muita gente do meio artístico, um grande empresário de comunicação. Morreu hoje aos 77 anos o ator e produtor Luiz Carlos Miele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o artista foi vítima de um mau súbito dentro do próprio apartamento onde morava, na região da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Miele começou a carreira aos 12 anos de idade como locutor e ator em uma emissora de rádio em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele também trabalhou nas rádios Excélsior, Tupi e Nacional. O ator se mudou para o Rio de Janeiro com 21 anos, onde conheceu o compositor Ronaldo Bôscoli, com quem formou a dupla Miele e Bôscoli, responsável pela direção e produtos de vários espetáculos. Na TV, Luiz Carlos Miele atuou na direção e também na produção de vários programas musicais. O ator ficou conhecido como um dos maiores produtores da bossa nova do nosso país. Com Martin'sã me fez um banho express, com Deus paraomegar o complexo E não mais Royal Há museu. Com um bistrante, com certeza do que a gente se knees at 2 a 12 anos. E o setbackifers que upowadций Stanford Joins, é uma dor irmãs de votação de não está principal. wins! Um ano de tim antibiot,